Oi gente, me marcaram nesse vídeo aí perguntando, Mel, isso funciona? Vamos lá gente, músico vocês sabem que ama terrares, tá? Assim como eu. Mas essa plantinha se chama tilândia. Ela gosta de um ambiente com umidade no ar, mas ela não releva muita umidade. Então dentro do terrário ela corre risco, tá? De morrer. Então não é todo lugar que funciona. Aqui no meu estado não funciona. Ela acaba morrendo, tá? Mas outra coisa que não vai funcionar, tá vendo essa madeirinha sem tratar? Vai mofar e vai contaminar esse terrário. Então evite colocar madeira se não for tratada, tá? Outra coisa que ela errou é que ela enfiou água nesse terrário. Tadinho, ele vai morrer afogado aí. Provavelmente esse terrário tem pouco tempo de vida, tá bom? Tadinho, ele vai morrer. 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 Obrigado.